Mano, sabe o cara que eu odeio no Tik Tok, mano? É Eita, eita, eita Ih, caramba, agora vem Se segura, se segura na poltrona, mano Nossa, eu sempre quis poder falar desse merda Não, pode falar, pode falar, pode falar Eu esqueci o nome do cara, mano, ele é tão... O cara nem vai ver o vídeo Quer dizer, se a gente falar mal dele, ele já se esquece Sabe um cara do Tik Tok que ele faz uns vídeos falando mal das mulheres, tá ligado? Ah, o Redpill Taylor, Taylor Não é o Redpill? Não Mano, eu acho que eu vi esse cara Já vai falar do Taylor? Eu já vi, tipo, um arroba, um arroba Taylor alguma coisa Não, não, um arroba bosta humana É o Marombinha lá? É, é um Zé Flina Acho que eu nunca vi, mano É o DBR, não? DBR Ele gosta de, tipo, debater, tá ligado? Debater sobre feminismo, sobre qualquer coisa do tipo Eu não acompanho muito, só que, tipo, mano É o seu plano de se inspirar nele, fazer isso, só que pra pauta vegana, é isso? Deus me livre Não, 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 ele tá só falando, ele só tá fazendo uma crítica, crítica Não, é que você falou de eu manter esse papel na internet, sabe? De, tipo, sempre ficar batendo de frente com os argumentos, dando um contra-argumento Ser, tipo, o advogado do diabo Cara, você pode fazer isso desde que você... Um monte de gente faz isso, né? Não, um monte de gente faz isso É só ser irônico É, só que, tipo... Que nem eu fui aqui quando eu falei É, só que, tipo... Não, tá ligado? Porque ele é homem, ele não pode, tipo, ficar falando Man explaining? É isso? É isso? Porra É... Mas enfim, eu só não gosto desse cara aí mesmo Sei Eu falei só porque eu guardava... O Guizu não gosta de gente que fala de biologia Ele fica bravo Não, mentira Ele fica bravo Mentira Você falou, mano Não, 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 eu vou falar um negócio Eu falei, eu falei da menina duro Me incomoda a menina que começa todos os vídeos, quase todos os vídeos, falando biologicamente falando Ela é muito boa, ela é muito boa Mas eu pulo o vídeo só por causa dessa entrada Deve ser gente boa com pessoa, eu não conheço ela Mas eu gosto do Bill Mesquita, que é um cara top também, esse cara é muito bom Você pula ouvir o Dr. Fran falando, ah, mas isso é muito fácil Não, o Dr. Fran, só dele aparecer eu já dou like Mano, sabe um cara que mandou muito bem nos Tik Tok, o Chef Yota, já viu? Mano, eu já falei desse cara pro Guizu, você já viu, né, Bruno? Mano, o Chef Yota é muito bom Mano, ele tipo, eu vi ele crescendo no Tik Tok, mano Eu também Você conhece outros Tik Tokers, inclusive? Mano, eu conheço, mas agora eu acho que vai ser difícil de eu falar, tipo, pensa É que eu não sigo muita gente no Tik Tok Não, tipo, conheço assim, pessoalmente Pessoalmente? Tipo, você tem o contato de alguém, você troca ideia com a galera O único famoso que eu conheço é o Vitor Lô, do Banheirista, sabe? Um canal de futebol Não Tipo, uns caras que eu já conheci Por exemplo, eu jogava muito Minecraft quando eu era criança, tá ligado? Era tipo, muito viciado E, mano, se você Muito bom Mas se a gente for entrar nesse assunto aqui Mano, não, mas você tá ligado que Você tá ligado que a maioria dos Youtubers de hoje em dia cresceram por causa do Minecraft, né? Com certeza Por exemplo, eu era muito fã do Resident quando eu era novo Você curtia Monark? Pô, assistia tanto, assistia tanto o Resident Assim, lá, do Feromonas Daqueles canais Porque depois ele começou a bostejar um pouco, né? Nas falas dele, nos podcasts e apoiar umas paradas erradas Aí... Com certeza Eu era fã do antigo Monark Enfim Rezende ou Rezende já é bom, hein? Mano, eu vi o Rezende, eu era inscrito no canal dele Ele tinha 80 mil inscritos, mano Fala uma série que você lembra dele Tipo, que é bem antiga, assim Porque, pô, as séries eram tão boas Mas você não vê nada disso aí A série mais antiga que eu consigo me recordar Tirando as do HG Que ele fazia aquelas torres e tal Que é a mais antiga Que ele jogava muito Hunger Games E depois aquelas de Minecraft Guerra, sabe? Sim Do TaserCraft e tudo isso E, mano, eu me inspirava muito nesses caras Eu queria, tipo, eu já cheguei a ter um canal de Minecraft De produzir esses conteúdos E eu tenho certeza Que se eu tivesse continuado Hoje em dia eu estaria Nesse meio Em outro patamar, tá ligado? Você acha que você estaria, tipo, também assim? Ou você veio um pouco depois? Mano, eu comecei meu canal em 2011 Eu era uma criança O 2011 foi? O Então Em 2014 Meu meme estourei em 2013 Em 2014 Eu teria três anos de canal Eu teria muita coisa lá Seria muito mais fácil pra eu surfar nessa onda Já ter um conteúdo, tá ligado? Só que aí, tipo Entrei no... Entrei no oitavo ano, assim Já fiquei Nossa, nem quero Quem saibam que eu tenho um canal de Minecraft Mano, eu tinha um amigo assim Eu me constrangi e daí apaguei tudo Só que, mano, eu vi muita gente crescer Mas, por exemplo O Neagle Games, conhece? Neagle Já ouvi falar deles? Dois primos O Neox e o Eagle Já ouvi falar Eu já ouvi falar esse primeiro Neox Então, ele jogava Minecraft Já jogou comigo Já joguei, tipo, com esses dois E hoje em dia eles são, mano, estouradão também Mas você acha que daria bom Se você tivesse naquela época tomado a sua decisão Estaria gigante no YouTube jogando Minecraft Você acha que você ia conhecer a Ana da mesma maneira? Não, acho que não Ela ia te reconhecer como o melhor youtuber de Minecraft Você acha que isso tira aí? Ela ia olhar pra você e falar Tipo Ele joga Minecraft Eu não vou falar com ele Eu não sei se Tipo É que é difícil, né? Não, é tipo A história ia mudar, tá ligado? Outro multiverso O multiverso tá aí Aí uma amiga vai chegar pra ela e vai falar Ele joga Minecraft Aborta missão, tá ligado? Nossa, mano Mas eu era feliz jogando Minecraft, criança Era um sentimento que não volta mais, né? Eu era bom É um sentimento que não volta mais Na verdade pode até voltar, mas tipo assim É, não volta mais Parece que os tempos não batem, né? Tipo, quando você Tipo assim Porque é bom jogar com amigos, não sei o quê Mano, eu jogava só com um amigo que eu conheci no HG lá, tá ligado? Tipo, o Yuri É um moleque do Rio de Janeiro Ele vai ver Porque eu vou mandar pra ele ver Boa Mano, nossa Tem até um vídeo O único vídeo existente De eu jogando Minecraft com a minha voz de criança Tá num canal que eu fiz com ele Mostra a sua cara lá? Não, minha voz só Pô E a gente jogando, tipo Cortando a câmera Ele gravou a tela dele E eu gravei a minha E eu tinha um PC tão merda Que pra eu gravar Eu tinha que deixar o Minecraft numa tela minúscula Então tipo, eu jogava nessa tela E atrás tinha a minha área de trabalho, tá ligado? E aí eu gravava aquela tela Caraca Porque senão travava tudo Era um motivo que eu parei de continuar a gravar vídeo, mano Gravava um vídeo Que eu não conseguia mostrar a minha jogabilidade perfeitamente Por travar muito Depois eu tinha que editar o vídeo inteiro sozinho Criança, ainda aprendi a mexer no Sony Vegas sozinho Uh, Sony Vegas Aí depois eu tinha que renderizar aquele negócio que demorava mil anos Depois zupar no YouTube Aí eu fiquei meio desanimado Uhum Hoje em dia eu teria um computador melhor pra fazer tudo isso Agora é a hora, hein? O pessoal daquela época que tipo Porra, conseguiu surfar essa onda Estourou, ficou gigante É... Eu não sei muito bem como é que tá hoje Pô, esse povo Eles pegaram um momento muito bom pra focar nisso, né? Porque... Era coisa do momento na época, né? É... o pessoal... todo mundo gostava de jogar assim Todo mundo gostava de ver esses vídeos Mas eles eram quem aproveitava isso, né? Eu não sei se hoje Minecraft é do mesmo jeito isso Mas é... Eu não sou mais criança Ainda é o mais download, né? Sei lá, eu não entendo nada Eu tô aqui representando as pessoas que não... Que não entendem nada Não... não eram dessa fase É que eu ia ser mais novo que eu Mas você é mais velho? Não, você é mais velho? Sim Tem 22 É, você é um ano mais velho É só o que a gente... O que que você tava fazendo nessa época? Ah, irmão A gente vendo um vídeo no YouTube jogando e você fazendo o que? É... Cara, eu tava focado... focadaço na música Da hora, você curte o que? Ah... tudo... Todos os instrumentos musicais? Eu toco várias coisas e tal Porra, da hora Eu tava fissurado nessa época Eu, tipo, comecei a descobrir o Keys Tanto que tem lá no nosso frigorbar lá A gente botou o... como é que é o zima de geladeira do Keys, assim Cara, a única coisa que eu sabia tocar era flauta Eu fingia que sabia tocar flauta É que eu aprendi na escola, mano E eu desenrolava mesmo, tá ligado? Eu mandava bem Hoje em dia eu não sei mais Eu também... também tocava flauta Mas você toca alguma coisa hoje? Diferente? Eita Iiii... lá aí Eu pensei em falar merda Fala que você toca órgão Não, não, não Eu entendi, eu entendi Eu entendi Não, não, eu entendi Falei, eu falava zoeira Não, tudo bem, tudo bem Não, tudo bem Além disso, você toca, tipo, violão ou alguma coisa Não Porque você falou que você toca um monte de coisa Mas, pô, o que você mais gosta, assim? Violão mesmo? Agora eu peguei o cavaquinho aí, tipo Ah, é? Vamos prender ele aqui? Não, deixa em casa pra poder prender Depois a gente traz pra cá É, como a gente vai prender Eu faço o samba do suco aí O samba do suco? Vamos criar o samba do suco? O samba do suco Eu fico brincando no teclado, isso aqui é verdade Tá curtindo o suco? Se inscreve Ativa o sininho Comenta Curte E arroba Vende Suco em todas as redes sociais É... É... É...